Se eu não fosse tão comum Se eu não fosse o que não sei Só não quero ser mais um Pra te amar como eu te amei Se eu não fosse desse mundo Onde todo mundo é rei E se meu erro é tão profundo Levo as marcas que deixei Mas não vou contar vitória Só porque não tenho que dizer E nem morro antes da hora Com vontade de viver Mas a vida não perdoa Eu estou vivendo à toa Com saudade de você Se eu não fosse tão comum Se eu não fosse o que não sei Só não quero ser mais um Pra te amar como eu te amei Se eu não fosse desse mundo Onde todo mundo é rei E se meu erro é tão profundo Levo as marcas que deixei Levo as marcas que deixei Com vontade de viver Com vontade de viver Mas a vida não perdoa Eu estou vivendo à toa Eu estou vivendo à toa Com saudade de você Com saudade de você E se eu não esqueci Amém.